Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eu quero ir para o final, eu estou cansado. Por que você está cansado? Você pode tomar meu spot, eu não me importe. Ok, obrigado, dog. Eu quero ir para o final, eu quero ir para o final, eu estou cansado. Eu quero ir para o final, eu estou cansado. Eu quero ir para o final, eu estou cansado. Eu quero ir para o final, eu estou cansado. Eu quero ir para o final, eu estou cansado. Eu estou cansado. Eu estou cansado. Eu estou cansado. Eu estou cansado.